Foi uma oportunidade que o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva nos deu de conversar sobre assuntos relevantes para a Comissão de Ciências Sociais e Humanas de Saúde e para a área, de forma geral, de saúde coletiva. Uma oportunidade de falar sobre formas de conhecer e agir nas Ciências Sociais e Humanas de Saúde. Nós contamos com a colaboração de uma série de pessoas para conversar sobre esse assunto. Particularmente a professora Raquel Rigoto, da Universidade Federal do Ceará, a professora Mônica Nunes, da Universidade Federal da Bahia, a Yara Coelho, da Conep, o professor Nilson, aqui da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, que é onde nós estamos, e também da professora Leine Trade, da Universidade Federal da Bahia. Com eles, nós pudemos conversar pelo menos sobre dois eixos de atuação da Comissão de Ciências Sociais e Humanas de Saúde. O primeiro deles, os critérios de avaliação da produção científica. Quais são as propostas das Ciências Humanas de Saúde para a produção desses critérios e também as críticas. e quais são os espaços e os públicos das Ciências Sociais e Humanas de Saúde. No caso da professora Raquel Rigoto, foi muito interessante observar o trabalho intenso que ela desenvolve no Ceará com as comunidades camponesas. Ela contou para a gente, por exemplo, da experiência dela de chegar junto a essas comunidades e perguntar o que vocês desejam que nós, da Universidade, estudemos. Quais são as pesquisas que vocês querem que nós venhamos a desenvolver. E ouvir das pessoas como resposta, por exemplo, água, medo. Temas que atravessam o cotidiano das populações, mas que podem nem sempre ser os principais temas, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, áreas de concentração que orientam a saúde coletiva. E ao ouvir isso das comunidades, a professora Raquel pretende desenvolver o que ela chama uma pedagogia do território. E ela mostrou, teve a oportunidade de mostrar para nós como é que essa pedagogia do território ajuda a fortalecer o SUS, os direitos e a democracia, que é o tema desse congresso. Também a professora Mônica Nunes, da Universidade Federal da Bahia, teve a oportunidade de conversar sobre isso conosco, mostrando como é que o capital simbólico dos pesquisadores pode colaborar para o fortalecimento dos direitos daqueles que participam das pesquisas. E como é que gradativamente as pesquisas, nos últimos anos, têm um capital militante agregado, como são ao mesmo tempo pesquisas e ativismo. E ela chama isso de uma educação dos sentidos, uma educação dos sentidos que acentuam a dimensão política e existencial da condição humana. Bom, então, esse foi o período da manhã, na qual nós conversamos sobre os espaços e os públicos das ciências sociais e humanas. E a tarde foi quando a gente pôde conversar melhor sobre os critérios de avaliação da produção científica. Bom, no período da tarde, a discussão era principalmente sobre esse momento em que vivemos. Então, nesse momento, o que a gente vive? A gente vive um momento de papirocentrismo, ou seja, segundo o professor Matédi, papirocentrismo é a nossa tendência, no campo da saúde coletiva, inclusive, de valorização quase que exclusiva da divulgação científica através de artigos. E que outros têm chamado de produtivismo científico. Como é que isso tem refletido no nosso processo de produção de conhecimento? E que tipos de conhecimentos são valorizados para serem divulgados? E que tipo de veículos de divulgação têm sido, enfim, considerados pelos pesquisadores como os mais adequados? E como os livros, que sempre foram, nas áreas de humanas, a principal forma de aprendizado e de ensino, têm perdido lugar nesse cenário. E, ao mesmo tempo, quanto eles ainda são importantes para que a gente possa construir conhecimentos e critérios de avaliação da produção científica. Basicamente, foi assim que a gente conversou. O professor Nilson teve a oportunidade de nos mostrar como é que a ideia de fator de impacto e esse tipo de, enfim, critério tem modificado a divulgação científica, inclusive na área de ciências sociais e humanas de saúde. Como é que as revistas, com mais ou menos fator de impacto, avaliam o material que chega a elas e como é que a publicação nessas revistas colabora ou não para a difusão desse conhecimento na área. A professora Lenny Tratti pode mostrar os resultados preliminares do projeto Perfil, que é um projeto que tem sido realizado há alguns anos e que mostra um pouco do perfil dos pesquisadores da área de ciências sociais e humanas de saúde, mostrando como muitos desses pesquisadores ficam se perguntando por que é que as revistas os questionam sobre a cientificidade do seu conhecimento. Muitas vezes eles questionam o fato de que as revistas os consideram pessoas que escrevem literatura e não ciência. E a professora Yara Guerreiro, que é da Conep também, pôde mostrar como é que a gente consegue pensar que esse produtivismo científico, esse aumento da produção científica, se deu junto com o aumento da exigência de um parecer dos comitês de ética em pesquisa para que pesquisas em seres humanos fossem desenvolvidas. Então é como se a gente tivesse algo que anda em paralelo, o aumento da produção científica e a cobrança de autorização dos comitês de ética para as pesquisas que se desenvolvem em seres humanos. Então, por um lado, a gente tem um aumento, um estímulo, para que os pesquisadores possam responder pelos efeitos das suas ações. De certo modo, um aumento da responsabilidade, uma convocação à responsabilidade dos pesquisadores pelos efeitos dos estudos que fazem. E, por outro lado, um aumento do crescimento das publicações, que não necessariamente se dão com os seres humanos. E nem sempre se dão para os seres humanos. E que, por incrível que pareça, esse produtivismo pode, de certo modo, estar se desdobrando e um aumento do crescimento de pesquisas sobre os seres humanos, sem eles. É isso que eu tinha para falar.